E eu lembro que nesse dia, eu falei, as pessoas precisam saber disso, né? Como é que pode 30% das pessoas com depressão ficarem sofrendo e não fazerem um tratamento? Muito bom, obrigado, Lu, pelo convite. É um tema, digamos que eu gosto de falar, mas tenho também uma certa dificuldade, né? Então, toda vez que a gente fala sobre algo pessoal, eu acho que tem o lado bom, porque a gente mostra, enfim, a nossa vulnerabilidade, às vezes, para quem está do outro lado, né? Seja do YouTube, do Instagram, enfim, é importante perceber, enfim, que as pessoas têm dificuldades, né? Principalmente na rede social, existe uma tendência, uma tendência natural, claro, das pessoas compartilharem aquilo que é bom. E geralmente a gente quer, né? Compartilhar aquilo que é bom, mas isso passa a falsa impressão, digamos assim, de que tudo é bom, né? O tempo todo. O tempo todo. E o que não é verdade, enfim, para a maioria das pessoas, enfim, as pessoas têm as dificuldades normais da vida, mas algumas vezes, enfim, tem doenças também que ainda geram muito preconceito, né? Tanto para quem sofre, às vezes, enfim, para quem está do lado e tal. Então, falar sobre, no caso, a depressão, eu acho que tem esse sentido, assim, de, enfim, compartilhar a minha experiência, mostrar para os meus seguidores que, ó, existe essa doença, ela pode ser tratada, tem as dificuldades. Ela pode ou ela tem que ser tratada? Eu acho que ela pode e deve ser tratada como qualquer doença. Eu digo pode até, talvez seja um termo errado, digamos assim, mas no sentido de que, muitas vezes, a depressão, existe uma falsa sensação de que é uma questão, assim, de você querer ser feliz, né? De você querer parar de ter determinados pensamentos. Então, pode no sentido de que, olha, existe tratamento para essa doença. É uma doença, né? Você não está assim porque você quer, né? Você não escolheu, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Você acabou compartilhando com as pessoas experiências de diversos tratamentos. Sim. Isso mostra, inclusive, que nem sempre é fácil tratar. Sim. Porque as pessoas devem pensar, não, ele é médico, ele tem acesso, ele tem o melhor hospital, os melhores especialistas e, ainda assim, pode ser difícil. Eu tive essa impressão que você trouxe essa fala, né? Porque eu já tinha ouvido outras falas de tratamento de depressão, inclusive com amigos próximos, mas de que nem sempre é fácil esse tratamento. Isso também foi uma coisa diferente. Sim. Eu acho que sim e eu acho que tem, eu acho que é essa questão, né? E não é fácil, veja, até cientificamente. Então, depressão, o tratamento da depressão por si só é muito ruim, né? Cientificamente. Então, veja, é uma doença que 30% das pessoas são refratárias ao tratamento. Olha que quantidade, né? Poucas doenças têm essa taxa toda ruim. Então, assim, é uma taxa de resposta ao tratamento muito ruim e lembrando que, às vezes, a pessoa, quando responde ao tratamento, não significa que ela ficou absolutamente como ela era antes, né? A gente sabe que os medicamentos, eles são repletos de efeitos colaterais. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, olha, pode ser tratada, deve ser tratada, agora a taxa de resposta ao tratamento, mesmo assim, é muito ruim, né? O segundo ponto que eu acho importante é, assim, você não precisa necessariamente ter algo extremamente ruim na sua vida pra você ter depressão. Então, veja, assim, minha vida é ótima do ponto de vista profissional, pessoal, familiar, eu não tenho nada que, puxa, eu tenho depressão por causa disso. O que gera, eventualmente, até mais culpa, né? Então, quando você tenta racionalizar demais uma doença que, enfim, tem um cunho sentimental, talvez de histórias que você vivenciou na sua vida, mas, assim, também de causa biológica, predisposição genética, é muito ruim, porque, às vezes, você não acha uma razão, né? E eu me pego ainda, muitas vezes, tentando racionalizar, achar um motivo pra determinado pensamento, enfim, esse motivo, na maioria das vezes, não existe, né? E aí você acaba criando justificativas extremamente duras, né? Assim, a gente é péssimo pra se julgar, né? A gente costuma ser muito duro quando a gente vai se julgar, então... Nesse sentido, ser médico atrapalha? Você acha que... Eu acho que atrapalha um pouco, por um lado, porque eu acho que nós, médicos, a gente tem uma certa dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, né? Então, a gente parte do princípio que, como a gente tem o conhecimento, a gente obrigatoriamente, enfim, se a gente tem o conhecimento, a gente não tem por que ficar doente, né? Então, durante os últimos dois anos, por exemplo, eu sou endocrinologista, mas eu ganhei quase 16 quilos durante o tratamento da depressão. Então, hoje eu tô com 86, mas eu atingi quase 101 quilos, né? E sabia tudo. Não esqueci o conhecimento que eu tenho sobre alimentação, mas, enfim, por efeitos colaterais dos medicamentos, por escolhas mesmo, então, eu lembro que, enfim, tinham dias que a comida era a única pequena fonte de prazer que eu tinha quando eu tava internado. A broinha. A broinha, eu ia mencionar a broinha. Então, puxa vida, a enfermaria fica do lado da lanchonete, que tem uma broinha de milho, assim, tinham dias que eram nove broinhas de milho, era no café, era depois do almoço, então, foram 16 quilos e eu tinha o conhecimento, né? Eu acho que a gente tem o receio também de falar, puxa, o que a pessoa vai pensar, né? Porque se eu tenho uma doença, como é que ela acha que eu vou ser capaz de tratar dela? E, na prática, o que eu percebo é que é absolutamente o contrário, né? Então, pense assim, quando você tem determinada doença, você se torna muito mais empático em relação à doença do outro, né? E quando, e aí eu posso falar pelas redes sociais e pelos meus pacientes, quando o paciente, a pessoa que está do outro lado, percebe que você tem uma doença, ela também se sente muito mais confiante de, enfim, relatar suas dores, suas dificuldades, porque ela, de alguma forma, sabe que você vivenciou isso, que você tem essas dificuldades. Então, eu acho que esse é o lado ruim. O lado bom de ser médico, eu acho que é o fato de você tem o contato com a informação, o conhecimento, muitas vezes facilita com que você busque ajuda, né? Então, isso pode ser um, eu acredito que é um lado positivo. Também o acesso aos melhores e bons profissionais, né? Acho que a gente acaba tendo... Acho que você consegue selecionar melhor, enfim, você tem acesso a várias linhas de tratamento, eu acho que isso acaba ajudando. Na prática, né? Assim, eu tenho poucas recordações desses dois anos. Então... Explica pro pessoal por que que você tem uma... É amnésia mesmo que chama? É, eu acho que tem um pouco... Então, assim, eu comecei meu quadro depressivo, e aí, o que eu vou falar aqui é por flashes que eu tenho, e pelo relato, enfim, dos meus familiares, da Amanda, né, da minha esposa. Então, eu comecei o quadro depressivo mais ou menos no início de 2021. Eu acho, eu acho que a minha primeira internação foi por aí, meio pra final do primeiro semestre, tá? De 2021. Eu fiquei internado nesses últimos dois anos por quase 11 meses. Então, foram seis internações. A última internação foi a que durou mais tempo, que foram sete, oito meses, né? Que eu fiquei no IPQ. Nesse período, eu fiz, enfim, diversos tratamentos. Então, eu acho que eu usei quase 14 medicamentos, e as suas mais variadas combinações. Eu fiz mais ou menos 40 sessões de eletroconvulsoterapia. Então, eletroconvulsoterapia é um tratamento, que induz uma crise convulsiva. Não tem sofrimento, você tá anestesiado. É extremamente seguro. Existe um preconceito muito grande sobre o tratamento. Tem estudos que demonstram benefício. Então, assim, é ótimo. Se você tiver indicação de fazer pelo seu médico, faça. É extremamente seguro. Pra mim, não funcionou muito bem. A Amanda até disse que eu tive uma pequena melhora no começo, mas depois diminuiu. Mas um dos efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia é a perda de memória. Então, como eu fiz muitas sessões, eu fiz em 2021, repeti em 2022 no IPQ, porque lá eles fazem com uma técnica diferente e tal, a gente queria ver se ia ter resposta ou não, então eu acabei que eu perdi a memória nesse período. Mas parte também é porque eu não conseguia manter a atenção, foco, reter, por causa da própria depressão. Então, a Amanda conta de um episódio. A gente foi num casamento de um primo dela lá no Nordeste. E ela conta o episódio que a gente saiu pra almoçar, aí a gente almoçou, foi caminhar na praia, aí andou 15 minutos, voltou 15 minutos, e eu perguntei se a gente ia almoçar. Assim, eu não lembrava que a gente tinha. Então, assim, não é nem que eu perdi a memória, eu não conseguia fixar a memória recente. E aí, por causa da própria depressão e por causa do, enfim, da quantidade de medicamentos que eu estava tomando. E aí, quando eu fiquei internado no IPQ, no meio de 2022, aí o primeiro passo do tratamento foi fazer um washout, que é tirar todos os medicamentos. E eu acho que talvez tenha sido a pior fase, né? Porque você passa a sofrer dos sintomas da doença, né? Porque você não está mais anestesiado, mas você passa a sofrer dos efeitos colaterais da retirada. Mas foi uma coisa assim, mas eu acho que foi importante, porque eu acho que você começa a entrar num ciclo vicioso de adição de remédio, 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 e tem uma hora que você não sabe mais... Que está funcionando, que não está, que está fazendo igual. O que é da depressão, o que é do remédio, será que eu tenho tanto sono por causa da depressão, é do remédio, será que eu estou apático por causa... Então, acho que foi um passo importante. Aí eu comecei a fazer a aplicação de cetamina. Cetamina, enfim, o seu uso inicial é um anestésico, né? Mas já com muitos estudos, enfim, para o tratamento da depressão, né? Fora, já era aprovado há muito tempo. Recentemente foi aprovado pela Anvisa o uso da cetamina intranasal. Mas existem outros usos, né? Pela via off-label, digamos assim. Então, é uma via que ainda não foi aprovada, digamos assim, pela Anvisa, mas que é segura e tem estudos. Então, eu tinha feito de forma subcutânea em 2021, mas não teve muito resultado. E aí agora, em 2022, eu fiz pela veia. E pela veia, a cetamina, enfim, ela tem um componente de ação química, né? Da substância em si. Mas ela gera um efeito de uma alucinação, né? Então, é quase um pseudo psicodélico, digamos assim, né? E essas alucinações são extremamente, enfim, pelo menos para mim, que estava com depressão, são extremamente sofridas, assim, né? Então, você amplifica aquilo que você, enfim, está sentindo no momento, os seus maiores medos. Tem muito essa questão de dissociação, de você, digamos assim, de solução do ego, de você morrer durante as experiências, tal. Então, assim, por muitas vezes, acabava o efeito, e estava a Amanda, o meu psiquiatra, falando, ó, está tudo bem, está tudo bem, tal. Mas ela... E há muito tempo? Não, então, ela tem um efeito... A endovenosa, ela dura 40 minutos, a infusão. Então, eu costumo sempre separar o efeito em duas vezes, né? Em duas partes. Os primeiros 20 minutos são muito bons, no sentido de que, pelo menos para mim, que não sentia nada. Você está sentindo? Eu sentia, sabe, uma sensação de bem-estar, de prazer, de gratidão. A Amanda disse que em algumas infusões, eu, inclusive, pedia para ligar. Não, deixa eu falar com o meu irmão. E falava com ele para agradecer, com os meus pais, né? E a segunda parte, eu acho que é quando começa a aumentar a concentração no sangue, é quando você tem essa alucinação. E aí dura mais uns 20 e 30 minutos, né? Que para quem está de fora é 20, 30 minutos, mas para quem está dentro, são horas ali. E me ajudou bastante, assim, a cetamina me ajudou bastante. Ela tem um efeito rápido. Então, isso é diferente do antidepressivo, né? O antidepressivo oral, quando você usa, teoricamente, você tem que esperar quatro semanas para fazer efeito, né? E a cetamina, não. O efeito é em horas. Então, assim, de seis a doze, vinte e quatro horas, você já tem o efeito, principalmente de ação suicida, que era um pensamento que eu tinha muito, né? Então, você já nota esse efeito rapidamente, mas também não dura tanto. Então, tem que repetir várias vezes. Então, eu repeti duas vezes por semana. Então, no total, eu devo ter feito, assim, de cetamina, eu devo ter feito umas 60 aplicações de cetamina, né? E psicodélico você fez também? Fiz. A cetamina. Eu vi até na internet o seu relato, que é incrível e impressionante, mas eu vi que gerou alguma... Eu fui ameaçado, né? Pelo Instagram. Exato. É porque teórica... Enfim, aí é por denúncia anônima, mas entra como uma ideia de, enfim, apologia a drogas e tal. Enfim. Sendo que é um tratamento que tem sido bastante estudado, já tem bastante evidência. Sim. E que já é uma indicação, né? Em alguns países, inclusive, já é liberado para isso. Para isso, exato. Mas pode ser que, enfim, da forma que eu abordei no Instagram, enfim, tenha ficado... Não tenha ficado tão claro, digamos assim, né? Porque foi um relato... Você contou as duas experiências. Embora eu tenha colocado a evidência científica, tudo eu contei a minha experiência. Enfim, talvez alguém possa ter se sentido... Ter se sentindo agredido por causa disso e tal. Mas, enfim, eu quis contar a minha experiência. E por quê? Porque 30% das pessoas não respondem ao tratamento convencional. E eu vejo que os psicodéricos não é um tratamento fácil, não é uma pílula mágica, né? Mas ele pode ser uma porta para muitas pessoas. Então, eu fiz 10 sessões de psicodélicos. Tudo de caráter experimental. Nada foi feito no IPQ. Eu fiz, enfim... Tudo por conta própria, digamos assim. Com supervisão. Então, sempre com supervisão. Usar sem supervisão é melhor não usar. Então, isso é uma mensagem bem importante para quem está te ouvindo. Por quê? Porque quando você usa, você exacerba os seus piores sentimentos. Então, novamente, eu lembro de flashes só, né? Mas as duas primeiras sessões que eu fiz com cogumelos mágicos, e o nome é cogumelos mágicos mesmo, inclusive nos estudos eles usam o nome cogumelos mágicos, mas que tem a substância psilocibina. Eu tenho relatos, assim, de eu deitado na grama, no sítio, né? Que eu fiz num sítio. Supervisionado. Então, tinham três pessoas em volta de mim, né? Porque eu estava pedindo para... Por favor, me deixem morrer. Por que vocês estão fazendo isso comigo? E de ação suicida. Então, quando eu digo que precisa de um... Precisa ser supervisionado, não é só nem para a pessoa guiar a experiência, porque isso também é importante. Então, o guia, ele vai... Dependendo do buraco que você vai se enfiando, ele te tira de lá, conversando, com música, tudo isso. Mas é principalmente para garantir a sua... Segurança. Segurança. Então, as minhas duas primeiras experiências foram, assim, do... Acho que é uma das piores lembranças que eu tenho em termos de dor. E elas você lembra? Eu lembro de flashes. Eu lembro de flashes e do sentimento de que foi ruim. E lembro também porque a Amanda, enfim, a pessoa que me guiou, a gente acabou conversando outras vezes. Mas, da mesma forma, a minha terceira sessão foi algo, assim, místico, quase que indescritível. Quase que um renascimento. Esse post foi tirado do Instagram também, mas... Durante a sessão foi como o relato dos livros, assim. Comecei a viajar no céu colorido. Do nada, assim, puff! Os pensamentos ruminantes que eu tinha foram embora e eu comecei a chorar. E falei, estou vivo novamente, estou vivo novamente. Enfim, abracei a Amanda, liguei para os meus pais. Então, eu acho que foi um... E eu lembro que, nesse dia, eu falei... As pessoas precisam saber disso, né? Como é que pode 30% das pessoas com depressão ficarem sofrendo e não fazerem um tratamento que, enfim, já é bem estudado, tem evidências de benefício, mas, principalmente, que é seguro, né? Então, assim, a psilocibina em si não tem dose tóxica, não causa dependência. Então, assim, não tem porquê não ser utilizada, já que 30% das pessoas não respondem, né? E depois disso, eu fiz mais sete vezes. Eu fiz com cogumelos mágicos e fiz um que, teoricamente, é um dos psicodélicos mais potentes. E, para alguns psiquiatras, talvez até o único psicodélico que, do ponto de vista de saúde pública, seria pertinente, eficaz e possível, porque o efeito dele é muito rápido. Então, ele dura 20 minutos e acaba, que é o 5-mel-DMT, a substância, que é o bufo. O bufo é uma espécie de sapo, né? Que vive no deserto do México e que ele fica nove meses embaixo, no solo, se protegendo do calor. E aí, quando ele sai, os indígenas locais espremem a glândula de veneno, num espelho, num vidro, aí evapora a parte do que seria o veneno e o que sobra é essa substância, né? Que é um psicodélico também, um alucinógeno. A ayahuasca, que é mais conhecida e até permitida para fins religiosos, a substância é o DMT. O do bufo é parecido, é o 5-mel-DMT. E você faz o uso inalado, mas ele é muito rápido. Então, assim, é extremamente sofrido, mas dura 20, 25 minutos. Então, tem pessoas que se chamam até de eletroconvulsoterapia da psicodenia, né? Mas extremamente eficaz também, né? Então, veja que não é uma questão só as experiências em si, elas trazem grandes reflexões e isso ajuda muito. Mas o benefício dos psicodélicos vai muito além disso. É um benefício bioquímico mesmo, bioquímico. De melhora, enfim, de serotonina, de função mitocondrial, enfim, diversos outros aspectos. E aí, Lu, só para não me estender muito, para não ficar. Mas hoje em dia, eu me mantenho, digamos assim, ainda com oscilações, né? Então, enfim, tenho semanas que são melhores, outras que são piores, e retorno de alguns sintomas e alguns pensamentos, mas eu me mantenho basicamente com dieta cetogênica, né? Que tem relatos de casos de melhora de distúrbios psiquiátricos. E isso por causa da cetose em si, né? Que você leva a uma melhora da função. E aí a gente lembra da nossa época de vestibular, né? Da mitocôndria, que é quem produz energia no nosso cérebro. Então, mantém dieta cetogênica. Através do exercício físico. Então, enfim, eu me identifico... Pesos coloridos. Exato. E eu me identifico muito com a proposta do Falalu por causa disso. A gente subestima e, às vezes, até negligencia o impacto que essas mudanças de alimentação, atividade física, sono e meditação, né? Que eu peguei diversas dicas no Falalu e no seu Instagram. O quanto que essas atividades, além dos medicamentos, que são importantes em determinado momento, às vezes é a única coisa que você consegue fazer, mas, aos poucos, você tem que ir inserindo, né? Isso de atividade física, meditação, sono, mudança da alimentação, como algo que faz parte do seu tratamento. E fazendo parte do seu tratamento, você tem que tornar isso algo quase que inegociável. Exato. Como prioridades da vida. Exato. E é assim, se eu fizer atividade física, hoje eu vou ficar menos com as meninas. E tá tudo bem, porque eu sei que se eu não fizer... Você não vai tá nada. Eu não vou tá nada, entendeu? Assim, eu tive que aprender isso de uma maneira dura. Mas, hoje, assim, acho que eu não me lembro o último dia que eu não fiz atividade física, né? Quando eu tava internado, eu comecei fazendo o que eu conseguia. Que era até algo que a gente tava conversando, né, antes. Eu fazia, caminhava no corredor. Depois consegui descer lá pra quadra do IPQ. Depois comecei com os elastiquinhos coloridos, correr. Alguns amigos iam pra me ajudar, pra fazer companhia, tudo. E hoje eu desço no prédio, faço academia. Ainda com objetivos pequenos, hein? Eu não sou uma... Eu tenho lá 20 minutos por dia. Tem dias que eu vou e faço 20 minutos, assim... Sem ânimo nenhum. Mas tem dias que eu faço 20 minutos e aí quero fazer mais e treino outra coisa. E faço duas vezes por dia. Então, assim, não se preocupe... Não precisa ser complicado, né? Exato, assim... Eu sempre falo isso aqui no canal. Cria um objetivo pequeno. É, não precisa ser complicado, desde que faça, né? E o pequeno, ele é subjetivo, ele é individual, né? Assim, muito provavelmente, os 20 minutos pra mim que são pequenos, pra mim, é algo ridículo, né? Alguém que anda, eu digo que... É, mas pra algumas pessoas é até impossível de se movimentar durante 20 minutos. Exato. Então, em determinado momento, 20 minutos pra mim era impossível. Então, eu tinha que... O objetivo era andar no corredor da enfermaria. E isso me leva a uma última reflexão, só que é uma coisa que eu... Enfim, falo bastante no Instagram, nos directs, falo quando eu converso. Não tente comparar a sua dor com a dor do outro, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam lá, eu tenho depressão, mas a minha é mais leve que a sua, mas me causou... Então, a pessoa fala que é mais leve, mas ao mesmo tempo, todas as dificuldades. E na prática, isso é uma coisa que não existe, né? Porque a sua depressão, ela sempre vai ser a pior pra você. Assim, não existe... Não dá pra você comparar a sua dor com a dor de outro. A sua dor sempre vai ser a pior pra você. Tanto é que ela dói, né? Se não fosse algo desconfortável, não ia doer. Então, assim, não... Não diminua a sua dor ao ponto de que isso te impeça de buscar ajuda. Como se fosse... Ah, não, é... Eu tenho que lidar com isso sozinho. Depende só de mim. E, na verdade, muitas vezes... Isso não é verdade, assim. Você vai precisar de ajuda, não só de profissional de saúde, mas da sua família, de amigos. Você vai ter todo um suporte pra que você consiga, enfim, superar e manter, né? Isso depois. Então, eu acho que talvez a gente termine até com o mesmo discurso do vídeo que a gente gravou sobre emagrecimento, né? A importância de você ter um suporte. De aceitar que isso é uma doença, que talvez não exista uma justificativa racional, né? E não adianta tentar ficar buscando isso, porque muitas vezes isso gera mais culpa, você fica... Sofre mais, isso te deixa paralisado onde você tá, e aí a tendência é piorar. Obrigada, acho que é muito diferente a gente ter o relato pessoal e ainda a oportunidade de ouvir alguém que é médico, então tem esse olhar e, ao mesmo tempo, tenha passado por tantas vivências que acho que não é tão frequente que as pessoas expõem dessa forma. E eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, mais a gente impacta quem tá precisando de fato, né? Que é talvez a pessoa que ainda não conseguiu buscar ajuda e que tá sofrendo sozinha, então eu queria te agradecer muito. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, foi muito especial. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Adorei, foi muito bom. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.